Olá, a paz do Senhor! Seja bem-vindo, seja bem-vindo à nossa leitura diária. Eu sou o Pastor Luiz, este é o canal Vida Abundante e você está no desafio de lermos a Bíblia toda ao longo deste ano de 2021. Estamos lendo porções do Antigo Testamento e do Novo Testamento, tudo no mesmo dia. E tem sido uma grande bênção. E hoje é dia 5 de fevereiro e hoje nós vamos ler os seguintes textos. Êxodo capítulo 21, do versículo 22 até Êxodo capítulo 23, versículo 13. Depois nós vamos ler Mateus capítulo 24, versículo 1 até Mateus 24, versículo 28. Nós vamos ler depois no livro dos Salmos, Salmo de número 29, dos versículos 1 até Salmo 29, versículo 11. E depois nós vamos finalizar com Provérbios capítulo 7, versículo 6 até Provérbios capítulo 7, versículo 23. Esses textos que você acabou de ouvir estão aqui na descrição desse vídeo, nessa imagem inclusive desse vídeo. E você também, para facilitar, eu quero que você me siga lá no Instagram. Lá no Instagram eu coloco post com esses textos. Então você pode ali salvá-lo no seu celular e você também pode enviar ele para alguém, para que alguém possa fazer a leitura juntamente com você. Eu te convido a fazer essa leitura, mais do que isso, a ouvir a leitura que nós fazemos aqui pelo canal. Convide alguém para ler a Bíblia com você. Ela poderá libertar esta pessoa, poderá salvá-la. Gente, outra coisa. No meu grupo lá no Telegram, eu compartilhei uma planilha com todos os textos agora do mês de fevereiro, para que facilite a sua leitura também. Então aqui no link da descrição também tem, na descrição tem um link também lá do Instagram, para você participar lá do nosso grupo, pois lá postamos também outros materiais. Vamos ler a Palavra de Deus? Você está pronto? Está preparado? Será uma leitura de aproximadamente 20 minutos, entre 15 e 20 minutos. Diz assim, Êxodo capítulo 21, versículo 22. Deus continua a dar as leis, as instruções para o povo. Se dois homens brigarem e um deles atingir por acidente uma mulher grávida, e ela der à luz prematuramente, sem que haja outros danos, o homem que atingiu a mulher pagará a indenização que o marido dela exigir e os juízes aprovarem. Mas, se houver outros danos, o castigo deverá corresponder à gravidade do dano causado. Vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Se um senhor ferir seu escravo ou sua escrava no olho e o cegar, libertará o escravo como compensação pelo olho. Se quebrar o dente de seu escravo ou de sua escrava, libertará o escravo como a compensação pelo dente. Se um boi matar as chifradas um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e não será permitido comer sua carne. Nesse caso, porém, o dono do boi não será responsabilizado. Mas se o boi costumava chifrar as pessoas e o dono havia sido informado, porém não manteve o animal sob controle, se o boi matar alguém, será apedrejado e o dono também será executado. Os parentes do morto, no entanto, poderão aceitar uma indenização pela vida perdida. O dono do boi poderá resgatar a sua própria vida ao pagar o que foi exigido. A mesma lei se aplica se o boi chifrar um menino ou uma menina. Mas se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o dono do boi pagará 30 moedas de prata ao senhor do escravo e o boi será apedrejado. Se alguém cavar ou destampar um poço e um boi ou jumento cair dentro do poço, o proprietário do poço indenizará totalmente o dono do animal, mas poderá ficar com o animal morto. Se o boi de alguém ferir o boi do vizinho e se o animal ferido morrer, os dois donos venderão o animal vivo e dividirão o dinheiro entre si em partes iguais. Também dividirão entre si o animal morto. Mas se o boi costumava chifrar e o dono não manteve o animal sob controle, o dono entregará um boi vivo como indenização pelo boi morto e poderá ficar com o animal. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e matar o animal ou vendê-lo, o ladrão pagará cinco bois para cada boi roubado e quatro ovelhas para cada ovelha roubada. Se um ladrão for pego em flagrante, arrombando uma casa e for ferido e morto no confronto, a pessoa que o matou, que matou o ladrão, não será culpada de homicídio. Mas se isso acontecer durante o dia, a pessoa que matou o ladrão será culpada de homicídio. O ladrão que for pego restituirá o valor total daquilo que roubou. Se não puder restituir o valor, será vendido como escravo para pagar pelos bens roubados. Se alguém roubar um boi, um jumento ou uma ovelha e o animal for encontrado vivo em poder do ladrão, ele pagará o dobro do animal roubado. Se um animal estiver pastando no campo ou uma videira e o dono o soltar para pastar no campo de outra pessoa, o dono do animal entregará como indenização o melhor de seus cereais e de suas uvas. Se alguém estiver queimando espinheiros e o fogo se espalhar para o campo da outra pessoa e destruir o cereal já colhido ou a plantação pronta para a colheita ou a lavoura inteira, aquele que começou o fogo pagará por todo o prejuízo. Se alguém entregar valores ou bens a um vizinho para que este guarde e eles forem roubados da casa do vizinho, o ladrão, se for pego, restituirá o dobro do valor dos itens roubados. Mas, se o ladrão não for pego, o dono da casa comparecerá diante dos juízes, para que se determine se foi ele quem roubou os bens. Se alguém deixar um jumento, um boi, uma ovelha ou um outro animal, sob os cuidados de outra pessoa e o animal morrer, for ferido ou levado embora, e ninguém vir o que aconteceu, a pessoa que estava cuidando do animal fará diante do senhor um juramento de que não roubou o animal. O dono aceitará o juramento e não exigirá pagamento algum. Mas, se o animal for roubado do vizinho, ele indenizará o dobro. Se tiver sido despedaçado por um animal selvagem, o que restou da carcaça será apresentado como prova e não será exigido pagamento algum. Se alguém pedir um animal emprestado ao vizinho, e o animal for ferido ou morrer na ausência do dono, a pessoa que pediu o animal emprestado, indenizará o dono totalmente. Mas, se o dono estiver presente, não será exigido pagamento algum. Também não será exigida indenização alguma. Se o animal tiver sido alugado, ou o valor do aluguel cobrirá a perda. Se um homem seduzir uma moça virgem que não esteja comprometida e tiver relações sexuais com ela, pagará à família dela o preço costumeiro do dote e se casará com ela. Mas, se o pai da moça não permitir o casamento, o homem lhe pagará o equivalente ao dote de uma virgem. Não deixe que a feiticeira viva. Quem tiver relações sexuais com um animal, certamente será executado. Quem sacrificar a qualquer outro deus, além do Senhor, será destruído. Não maltrate nem oprima os estrangeiros. Lembre-se de que vocês também foram estrangeiros na terra do Egito. Não explore a viúva nem o órfão. Se vocês os explorar e eles clamarem a mim, certamente ouvirei seu clamor. Minha ira se acenderá contra vocês e o matarei pela espada. Então sua esposa ficará viúva e seus filhos ficarão órfãos. Se você emprestar dinheiro a alguém do meu povo, que esteja necessitado, não cobre juros visando lucro, como fazem os credores. Se tomar a capa do seu próximo, como garantia para um empréstimo, devolva-a antes do pôr do sol. Talvez a capa seja a única coberta que ele tem para se aquecer. Como poderá dormir sem ela? Se não a devolver, e seu próximo pedir socorro a mim, eu o ouvirei, pois sou misericordioso. Não blasfeme contra Deus, nem amaldiçoe as autoridades do povo. Quando entregar as ofertas das colheitas, do vinho, do azeite, não retenham coisa alguma. Consagrem a mim, seu primeiro filho. Também entregue a mim os machos das primeiras crias das vacas, das ovelhas e das cabras. Deixe o animal com sua mãe por sete dias, e no oitavo entregue-o a mim. Vocês serão meu povo santo. Por isso, não comam a carne de animais despedaçados e mortos por feras no campo. Joguem a carne para os cães. Não espalhem boatos falsos. Não cooperem com pessoas perversas sendo testemunhas. Não deixe se levar pela maioria na prática do mal. Quando o chamarem para testemunhar em um processo legal, não permita que a multidão influencie e aperverter a justiça. Não incline seu testemunho em favor de uma pessoa só porque ela é pobre. Se você deparar-se com o boi ou o jumento perdido do seu inimigo, leve-o de volta ao dono. Se vir o jumento de alguém que o odeia cair sob o peso de sua carga, não faça de conta que não viu. Pare e ajude o dono a levantá-lo. Não negue a justiça ao pobre em um processo legal. Jamais acuse alguém falsamente. Jamais condene à morte uma pessoa inocente ou íntegra, pois eu nunca declaro inocente aquele que é culpado. Não aceite subornos, pois eles o levam a fazer vistas grossas para algo que se pode ver claramente. O suborno faz até o justo distorcer a verdade. Não explore os estrangeiros. Vocês sabem o que significa viver em terra estranha? Pois foram estrangeiros no Egito. Plantem e colham os produtos da terra por seis anos, mas no sétimo ano deixem que ela se renove e descansem sem cultivo. Permitam que os pobres do povo colham o que crescer espontaneamente durante esse ano. Deixem o resto para servir de alimento para os animais selvagens. Façam o mesmo com os vinhedos e os olivais. Vocês têm seis dias da semana para realizar suas tarefas habituais, mas não devem trabalhar no sétimo. De modo que, se seu boi e seu jumento também devem descansar, e os escravos e estrangeiros que vivem entre vocês recuperarão as forças. Prestem muita atenção a todas as minhas instruções. Não invoquem o nome de outros deuses, nem mesmo mencionem o nome deles. Aleluia! Agora vamos a Mateus capítulo 24, do versículo 1 até o 28. Quando Jesus saía da área do templo, seus discípulos lhe chamaram a atenção para as diversas construções do edifício. Ele, porém, disse, Estão vendo essas pedras da construção? Eu lhes digo a verdade. Elas serão completamente demolidas. Não restará pedra sob pedra. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele em particular e perguntaram, Diga-nos, Quando isso vai acontecer? Que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos? Jesus respondeu, Não deixe que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra a outra, e um reino contra o outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Então, vocês serão presos, perseguidos e mortos por minha causa. Serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim, e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número, e enganarão muitos. O pecado aumentará, e o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. Então virá o fim. Chegará o dia em que vocês verão aquilo de que o profeta Daniel falou, a terrível profanação que será colocada no lugar santo. Leitor, preste atenção. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver no terraço, no alto da casa, não desça para pegar suas coisas. Quem estiver no campo, não volte, nem para pegar o manto. Que terríveis serão aqueles dias para as grávidas, e para as mães que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não seja no inverno, nem no sábado, pois haverá mais angústia em qualquer outra ocasião, desde o começo do mundo, e nunca mais haverá angústia tão grande. De fato, o tempo de calamidade, de fato, se o tempo de calamidade não tivesse sido limitado, ninguém sobreviveria. Mas, esse tempo foi limitado por causa dos escolhidos. portanto, se alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou, ali está Ele, não acreditem, pois falsos Cristos e falsos profetas surgirão, e realizarão grandes sinais e maravilhas, a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. vejam, que eu os avisei disso antemão, de antemão. Portanto, se alguém lhes disser, Ele está no deserto, nem se deem ao trabalho de sair para procurá-lo. E se disserem, Está escondido ali, não acreditem, porque assim que, ou, porque, assim como o relâmpago lampeja no leste, e brilha no oeste, assim será a vida, a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Salmos, Livro dos Salmos, Salmo de Número 29, versículos de 1 a 11. Honrem o Senhor, seres celestiais, honrem o Senhor, por sua glória e força, honrem o Senhor, pela glória do seu nome, adorem o Senhor, no seu esplendor, no esplendor de sua santidade, a voz do Senhor ecoa sobre o mar, o Deus da glória troveja, sobre o imenso mar, o Senhor fala, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os grandes cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, faz os montes do Líbano saltarem como bezerros, faz o monte Irmão pular como novilhos selvagens, a voz do Senhor risca os céus como relâmpagos, a voz do Senhor sacode o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor torce os fortes carvalhos, e arranca as folhas dos bosques, em seu templo, todos proclamam glória, o Senhor comanda as águas da inundação, o Senhor governa como rei para sempre, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor os abençoa com paz, agora vamos a provérbios capítulo 7, versículo 6, até o 23, provérbios 7, 6, Enquanto estava à janela de minha casa, e olhava pela cortina, vi alguns rapazes ingênuos, e percebi um entre eles que não tinha juízo, ele atravessava a rua, perto da esquina onde morava certa mulher, e caminhava em direção à casa dela, era crepúsculo, o anoitecer, quando caía a escuridão profunda, a mulher se aproximou dele, com roupas provocantes e coração malicioso, era ousada e inquieta, do tipo que nunca para em casa, está sempre nas ruas e nos mercados, à espreita em cada esquina, abraçou o rapaz e o beijou, e sem a menor vergonha ele disse, hoje apresentei uma oferta de paz e cumpri meus votos, por isso, estava à sua procura, saí para encontrá-lo e agora o achei, estendi lindas cobertas sobre minha cama, e lençóis coloridos de linho egípcio, perfumei minha cama com mirra, aloés e canela, venha, vamos nos embriagar de amor até o amanhecer, vamos desfrutar as carícias um do outro, pois meu marido não está em casa, ele partiu numa longa viagem, levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro, e só voltará no fim do mês, assim, ela o seduziu com palavras agradáveis, e com elogios doces o atraiu, ele a acompanhou de imediato, como boi que vai para o matador, como servo que caiu na armadilha, à espera da flecha, que lhe atravessará o coração, como pássaro que voa direto para o laço, sem saber que lhe custará a vida, misericórdia, esta é a palavra de Deus para hoje, e eu peço, ó Espírito Santo, abençoe esta pessoa que leu, que ouviu esta leitura, e o abençoe para que ela possa praticá-la, e que ela produza fruto, a tua palavra, para esta vida, e para a vida eterna desta pessoa, em nome de Jesus, amém. Amém? Até amanhã na nossa próxima leitura, e lembra de me seguir lá nas redes sociais, especialmente entrar no grupo lá no Telegram, para você também ter acesso a outros materiais. Deus te abençoe, fique na paz, e até amanhã. e aí Obrigado.